Professores de todo o Brasil estão sendo capacitados para usarem mídias eletrônicas e novas tecnologias em sala de aula. O objetivo é tornar o ensino mais ágil e atraente para os alunos. A professora Luciana Dias dá aulas para crianças autistas em Brasília. Ela está tendo aulas de Linux, um sistema operacional de software livre, e espera poder usar os novos conhecimentos em sala de aula. A informática, por ser uma linguagem que atrai a todos, inclusive os autistas, eu percebo que é um instrumento muito eficaz. A gente está trabalhando tudo aquilo que a gente precisa desenvolver na criança de uma forma mais prazerosa e atraente. Já a professora Graciele pretende usar os conhecimentos das aulas de informática na pesquisa e no planejamento das aulas para adultos com necessidades especiais. Ela tem 24 anos de experiência em sala de aula e é a primeira vez que recebe uma capacitação na área de informática. Vai me dar subsídios para eu andar mais rápido no meu trabalho, numa pesquisa de ponto do que está sendo desenvolvido no ensino especial, o que eu posso desenvolver com meus alunos. Professores de todo o Brasil estão sendo capacitados para usar mídias eletrônicas e novas tecnologias em sala de aula. Desde 2008, já foram capacitados 490 mil professores e a meta para este ano é que mais 100 mil professores participem do Proinfo, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional. A gente oferece recursos e a gente orienta e explora as potencialidades que a gente já conhece das tecnologias, mas numa aplicação mais didática, pedagógica e mais interessante para os alunos, porque o que a gente quer é que os alunos cada vez mais se interessem pelo universo da escola e pelas atividades escolares. E os professores da rede pública de ensino que quiserem se inscrever nos cursos do Proinfo devem procurar a Secretaria de Educação. Mais informações no site do MEC.